Fé e devoção Milhares de devotos participaram da abertura do festejo de São José em Altos, que começou com a procissão saindo da capela de Santa Terezinha, no bairro de Santo Antônio. Foram três quilômetros de caminhada até a Igreja Matriz de São José. Durante a procissão, os fiéis demonstravam o ato de fé e confiança em São José. Com o terço na mão, rezando ou até mesmo cantando em frente de algumas residências, já estava preparada para a passagem da imagem e de devotos. A prefeita Patrícia Leal, o secretário de administração Varto Lacerda e o deputado estadual Antônio Félix, como devotos do Padroeiro de Altos, participaram da procissão. É um grande festejo, é um talvez o maior festejo da região. Então a prefeitura, em hipótese nenhuma, poderia deixar de ajudar, de apoiar e de participar. Estamos aqui presentes e apoiando tudo o que for referente à Igreja Matriz de São José. Não só a Igreja Matriz de São José, mas todas as igrejas do município de Altos. O festejo de São José, onde em Altos tem uma grande legião de devotos de São José. E eu também aqui da cidade vizinha e também participo da vida ativa aqui do nosso querido Altos. É com minha satisfação estarmos nessa caminhada aqui da abertura do nosso festejo de São José. Estamos aqui acompanhando a profissão de Altos, devotos de São José. Sabemos que Altos tem um enorme, grande número de fiéis à Igreja Católica. E com certeza Altos está em um dos festejos maiores da região. Varton Lacerda é um dos milhares de devotos de São José. Durante a procissão, conduziu o Andor com a imagem de São José. Meu coração se põe a cantar, a origem de massa é... Maiores festejos da região, do estado do Piauí, o festejo de São José. Um festejo histórico de um povo simples, de um povo humilde, mas de um povo também religioso. E nós fazemos a gestão pública, prefeita, secretário, vereador, deputado, vice-prefeito. Estamos juntos. Estamos juntos da paróquia, dando todo o apoio para que esse festejo seja realizado com calma, sem violência e que a realidade prevaleça. Ao chegarem na praça da igreja, foi hasteado o mastro do Padroeiro, sobre aplausos e salva de fogo. Em seguida, foi celebrada a missa de abertura do festejo. A igreja estava lotada, onde os devotos puderam agradecer pelas graças alcançadas. É muito importante para a nossa família, para a nossa cidade, para o mundo inteiro, tem essa importância. O nosso Padroeiro é o pai adotivo de nosso pai. Tem que ter muita importância. São José é o patrono da igreja, pai adotivo de Jesus. Para mim, é muito importante, né? Porque ele é o patrono universal da igreja. A gente surpreendeu com a organização, até mesmo com a participação do povo, dos carros de sons, da rádio. Então, hoje já foi o começo, um novo começo para uma nova festa que nós estamos vivendo na cidade de Alça. Então, foi importante e vai ser importante para nós, para renovar a nossa fé, nesse período da festa de São José. O que a paróquia de São José espera dos fiéis, dos devotos de São José, já que este ano completa 70 anos de fundação? Esperamos que eles renovem mais a sua fé. Esse ano vamos trabalhar sobre a fé, que esta fé desse povo possa ser renovada para ver que aconteça a paz na nossa cidade, a paz no nosso Brasil, a paz nas nossas casas que estamos precisando. Então, todo o nosso festejo vai ser sobre a fé. A fé que motiva a gente a ganhar, a realizar milagres, principalmente nos festejos que celebramos. Tchau. Legenda Adriana Zanotto 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 Legenda Adriana Zanotto